Alô moçada, aqui é o Lambari e seus trecados, o Banda Novidade na Águia, é o contato para show, é o 33 91 18 01 25, leve esse show para a sociedade que é só forró. Guarda o seu sorriso só pra mim, eu te dou meu universo em seu olhar, se sentir no corpo um repio, são meus dedos te tocando pra te encontrar. Sou fã do seu jeito, sou fã de sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã do seu voz, sou fã sem líquida, sou fã número um e com você sou fã da vida. Guarda o seu sorriso só pra mim, eu te dou meu universo em seu olhar, se sentir no corpo um repio, são meus dedos te tocando pra te encontrar. Sou fã do seu jeito, sou fã de sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã do seu voz, sou fã sem líquida, sou fã número um e com você sou fã da vida. Sou fã do seu jeito, sou fã do seu jeito, sou fã do seu jeito, sou fã de sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã do seu voz, sou fã sem líquida, sou fã número um e com você sou fã da vida. Quero convencer seu coração O meu amor, o meu amor foi feito pra você, quero te dizer, sou fã do seu jeito, sou fã de sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã do seu voz, sou fã sem líquida, sou fã número um e com você sou fã da vida. Com você sou fã do seu jeito, sou fã do seu jeito, sou fã do seu jeito, sou fã de sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã do seu voz, sou fã sem líquida, sou fã número um e com você sou fã da vida. Música Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido e mulher e vem morar mais eu Se você está sofrendo, apanhando do marido, pega as coisas e põe na mão, logo vem morar comigo. Mulher precisa de carinho Não pode ficar de carinho Quem é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido e mulher e vem morar mais eu Se você está sofrendo, pega as coisas e põe na mão, logo vem morar mais eu Se você está sofrendo, pega as coisas e põe na mão, logo vem morar mais eu Se você está sofrendo, pega as coisas e põe na mão, logo vem morar mais eu Eu tinha seu nome Eu tinha seu nome escrito, na pedra do meu anel Passarei com meu pepino, descobriu que nada havia Se você está sofrendo, pegando as coisas e põe na mão, 거aceando do marido, pega as coisas e põe na mão, logo vem morar mais isso e põe na mão, logo vem coragem, jovem vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido e mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido e mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido e mulher e vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido e mulher e vem morar Mas eu tô gostando de uma dona Ela tem o seu esposo Ela gosta mais de mim Porque sou mais carinhoso Eu plantei canacanhando Pra chupar de gome em gome Quem tiver mulher gostosa Segura-se não e eu tome Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido e mulher e vem morar Mas eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido e mulher e vem morar Mas eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido e mulher e vem morar Mas eu Música Música Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha pode pedir cada um Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha pode pedir cada um Ela é safada, ela gosta de apanhar Apanha todo dia, toda hora sem parar Apanha pra dormir, apanha pra mandar Apanha todo dia, toda hora sem parar Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha pode pedir cada um Ela é safada, ela gosta de apanhar Apanha todo dia, toda hora sem parar Apanha pra dormir, apanha pra mandar Apanha todo dia, toda hora sem parar Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha pode pedir cada um Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha pode pedir cada um Tapa na cara, tapa no bumbum Ela é safada, ela gosta de apanhar Apanha todo dia, toda hora sem parar Apanha pra dormir, apanha pra mandar Apanha todo dia, toda hora sem parar Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha pode pedir cada um Ela é safada, ela gosta de apanhar O jeito diferente, o jeito de amar Apanha pra dormir, apanha pra mandar Apanha todo dia, toda hora sem parar Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bundinha pode pedir cada um Tapa na cara, tapa no bumbum Tapa na bordinha, pode pedir que eu dou um O bicho que mata o homem, mora debaixo da saia O bicho que mata o homem, mora debaixo da saia Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Pegou, madeirou, tchau, pegou, madeirou, tchau, tchau, tchau Pegou, madeirou, tchau, pegou, madeirou, tchau, tchau, tchau Prometi nada naquela noite passada, vem você dizendo Está apaixonado, permiti nada naquela noite passada, vem você dizendo Está apaixonado, gente fez amor e nunca namorou O bicho que mata o homem, mora debaixo da saia O bicho que mata o bicho que mata o bicho que mata o homem, mora debaixo da saia Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Pegou, madeirou, tchau, pegou, madeirou, tchau, tchau, tchau Prometi nada naquela noite passada, vem você dizendo Está apaixonado, permiti nada naquela noite passada, vem você dizendo Está apaixonado, permiti nada naquela noite passada, vem você dizendo Está apaixonado, gente fez amor e nunca namorou Gente fez amor e nunca namorou Dança galera, aqui tá muito bom, todo mundo tá nação, no barulho do meu som Dança galera, aqui tá muito bom, todo mundo tá nação, no barulho do meu som Dança galera, aqui tá muito bom, todo mundo tá nação, no barulho do meu som Aqui tá bom demais, tá show de gatinha, todo mundo tá nação, no sono pesadinho Aqui tá bom demais, tá show de gatinha, todo mundo tá nação, no sono pesadinho Aqui tá bom demais, tá show de gatinha, todo mundo tá nação, no sono pesadinho Eu vou tocar Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, o sono pesadinho Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, o sono pesadinho Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, o sono pesadinho Dança galera, aqui tá muito bom Todo mundo tá dançando o barulho do meu som Dança galera, aqui tá muito bom Todo mundo tá dançando o barulho do meu som Dança galera, aqui tá muito bom Todo mundo tá dançando o barulho do meu som Aqui tá bom demais, nas shows de gatinha Todo mundo tá dançando o som da pesadinha Aqui tá bom demais, nas shows de gatinha Todo mundo tá dançando o som da pesadinha Aqui tá bom demais, nas shows de gatinha Todo mundo tá dançando o som da pesadinha Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar Eu vou tocar, eu vou tocar Menina, qual é o seu nome? O seu endereço, aonde você mora Me dê o seu telefone, mas o seu amor me dê logo agora Te vi pela primeira vez com seu jeito negro Eu me apaixonei Tu és a mulher dos meus sonhos Que a vida inteira eu sempre sonhei Menina, de onde vieste? Quem foi esse anjo que trouxe você? Eu andava tão amargurado E você apareceu, mudou o meu viver São coisa do nosso destino A nossa alma gêmea se encontrar aqui Por isso que eu estou contente Foi melhor presente que Deus mandou pra mim Por isso que eu estou contente Foi melhor presente que Deus mandou pra mim Por isso que eu estou contente Foi melhor presente que Deus mandou pra mim Menina, qual é o seu nome? Me dê o seu endereço, o seu endereço Aonde você mora Me dê o seu telefone, mas o seu amor me dê logo agora Te vi pela primeira vez com seu jeito negro Eu me apaixonei Tu és a mulher dos meus sonhos Que a vida inteira eu sempre sonhei Menina, de onde vieste? Quem foi esse anjo que trouxe você? Eu andava tão amargurado E você apareceu, mudou o meu viver São coisa do nosso destino A nossa alma gêmea se encontrar aqui Por isso que eu estou contente Foi melhor presente que Deus mandou pra mim Por isso que eu estou contente Foi melhor presente que Deus mandou pra mim Por isso que eu estou contente Foi melhor presente que Deus mandou pra mim Por isso que eu estou contente Por isso que eu estou contente O Pausca é a poia pra quem gosta de voar Todo mundo vai dançar na manhã de onde soar O Pausca é a poia pra quem gosta de voar A galera vai dançar na manhã de onde soar O Pausca é a poia pra quem gosta de voar Todo mundo vai dançar na manhã de onde soar O Pausca é a poia pra quem gosta de voar A galera vai dançar na manhã de onde soar O povo dança remexendo a noite inteira Todo mundo na doeira vai subindo um poeirão O Lambari vai cantando e agitando E a galera vai cantando e não é só forrozão O povo dança todo mundo na doeira Vai dançando a bagaceira E veja só que poeirão O Lambari vai cantando e agitando E a galera vai gritando e não é só forrozão O Pausca é a poia pra quem gosta de voar Todo mundo vai dançar na manhã de onde soar O Pausca é a poia pra quem gosta de voar A galera vai dançar na manhã de onde soar Pra hoje, praia, foia, pra quem gosta de forra Todo mundo vai dançar na manhadinha do toal Pra hoje, praia, foia, pra quem gosta de forra A galera vai dançar na manhadinha do toal Pra hoje, praia, foia, pra quem gosta de forra Todo mundo vai dançar na manhadinha do toal Pra hoje, praia, foia, pra quem gosta de forra A galera vai dançar na manhadinha do toal Pra hoje, praia, foia, pra quem gosta de forra Todo mundo vai dançar na manhadinha do toal Pra hoje, praia, foia, pra quem gosta de forra A galera vai dançar na manhadinha do toal O povo dança, remexe na noite inteira Todo mundo na doida, vai subindo o poeirão O labarinho vai cantando e agitando E a galera vai gritando, é só que o forrozão O povo dança, todo mundo na doer Vai lançando a bagaceira, veja só que poeirão O labarinho vai cantando e agitando E a galera vai gritando, é só que o forrozão O pausca e a foia, pra quem gosta de forró Todo mundo vai lançando a manhadinha do toal Pausca e a foia, pra quem gosta de forró A galera vai lançando a manhadinha do toal Pausca e a foia, pra quem gosta de forró Todo mundo vai lançando a manhadinha do toal Pra hoje o cara foi eu pra quem gosta de forró A galera vai dançando a manhadinha do suor Pra hoje o cara foi eu pra quem gosta de forró Todo mundo vai dançando a manhadinha do suor Pra hoje o cara foi eu pra quem gosta de forró A galera vai dançando a manhadinha do suor Pra hoje o cara foi eu pra quem gosta de forró Todo mundo vai dançando a manhadinha do suor Pra hoje o cara foi eu pra quem gosta de forró A galera vai dançando a manhadinha do suor O povo dança, remexendo a noite o tiro Todo mundo na zoeira vai subindo o poeirão O lambari vai cantando e agitando E a galera vai gritando a manhã só com o forrózão O povo dança, todo mundo na zoeira Vai dançando a bagaceira, veja só que poeirão O lambari vai cantando e agitando E a galera vai gritando a manhã só com o forrózão E pra hoje o cara foi eu pra quem gosta de forró Todo mundo vai dançando a manhadinha do suor Pra hoje o cara foi eu pra quem gosta de forró A galera vai dançando a manhadinha do suor Todo mundo vai dançando a manhadinha do suor A galera vai dançando a manhadinha do suor Música Sei que essa estrada é comprida, mas quero andar Quero até nascer-lhe para acampar Sou mais um iludido nessa grande cidade Tentando transformar meu sonho em realidade Survi bastante pra chegar aqui Mas nunca desanimei e consegui A cada um de nós prago um bom na vida Deus escolheu A cada um de nós prago um bom na vida Deus escolheu A cada um de nós prago um bom na vida Tudo existe um tempo Esse lindo presente agora ele me deu Música Mas quando vai cá solitão eu acabo chorando Quero fazer uma noite a minha canção Cantando quero vê-la brantar em cada coração Música Eu sei o cu, meu sei, eu já vi chorar e chorei também Música Já tô muito injustiçado Mesmo assim não guardo mágoa de ninguém Música 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 Sei que essa estrada é comprida mas quero andar Quero apenas ser livre para acampar Música Música Sou mais um iludido nessa grande cidade Música Tentando transformar meu sonho em realidade Música Sofri bastante pra chegar aqui Música Mas nunca desanimei e consegui Música Música A cada um de nós prago um bom na vida Deus escolheu Música A cada um de nós prago um bom na vida Deus escolheu Música 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 E sei que o destino é cruel e me bate a cabeça Música E sei que isso não vai resolver meus problemas Música Música Mas quando bate a solidão eu acabo chorando Música E sei que um sonho novo está me esperando Música Quero fazer uma noite a minha canção Música Cantando quero vê-la brotar em cada coração Música Música Eu sei o que eu sei eu já fiz chorar e chorei também Música 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 Já fui muito injustiçado Música 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 Alô moçada Música 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 Andréia e Daniela Eu amo vocês Minhas meninas Música Minhas meninas Quem unido Música 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 Tira a tua saia, eu quero ver a galera delirando, eu quero ver a galera do Dudu dançando A Andreia e Daniela, tira, tira a tua saia, eu quero ver a galera delirando Eu quero ver a galera do Dudu dançando Eu quero ver a galera delirando, eu quero ver a galera forrasando Eu quero ver a galera delirando, eu quero ver a galera do Dudu dançando Música Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passado tão triste no amor Que ninguém não consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Que um bem que jurou me amar Tá preso no meu pensamento Que o tempo não vai apagar Os ceresteiros da noite Cadê no alvorecer Molhados com pingo da chuva Com flores para oferecer Os ceresteiros da noite Cadê no alvorecer Molhados com pingo da chuva Com flores para oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim um apaixonacido Entre as pernas vão rosto Na janela pra mim sorrir Um beijo puniu nossa vida Mas o puto sonho meu Um mês e depois uma carta E nela a palavra adeus Fui ceresteiro da noite Fui ceresteiro da noite Cantei no alvorecer Molhados com pingo da chuva Com flores para oferecer Fui ceresteiro da noite Cantei no alvorecer Molhados com pingo da chuva Com flores para oferecer Meus cabelos estão grisais Do sereno da madrugada O meu violão velho eu não canto Já não faço mais serenato Abraço o calor do sol E choro quando vejo a luz Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro da noite Cantei no alvorecer Molhados com pingo da chuva Com flores para oferecer Fui ceresteiro da noite Cantei no alvorecer Molhados com pingo da chuva Com flores para oferecer Que cantei no alvorecer Que cantei no alvorecer Música Que cantei no alvorecer Que cantei no alvorecer E choro com pingo da chuva Com flores para oferecer Música Se inscreva no canal E eu saí de Itamarandiba Eu fui morar, foi lá em Capelinha Eu fui morar no bairro Vista Alegre Ali eu colisti o meu amigo Jardim E eu saí de Itamarandiba Eu fui morar, foi lá em Capelinha Eu fui morar no bairro Vista Alegre Ali eu conheci o meu amigo Jardim É meu amigo e meu xará Mas ele gosta de ficar com tanto oilada Oilada é bom, oilada é boa Mas faz a gente ficar sorrindo à toa Oilada é bom, oilada é boa Mas faz a gente ficar sorrindo à toa Oilada é bom, oilada é boa Mas faz a gente ficar sorrindo à toa E eu saí de Itamarandiba Eu fui morar, foi lá em Capelinha Eu fui morar, foi lá em Capelinha Eu fui morar, foi lá em Capelinha Eu fui morar no bairro Vista Alegre Ali eu conheci o meu amigo Jardim É meu amigo e meu xará Mas ele gosta de ficar com tanto oilada Oilada é bom, oilada é boa Mas faz a gente ficar sorrindo à toa Oilada é bom, oilada é boa Mas faz a gente ficar sorrindo à toa Oilada é bom, oilada é boa Mas faz a gente ficar sorrindo à toa Oilada é bom, oilada é boa Mas faz a gente ficar sorrindo à toa Oilada é bom, oilada é boa Mas faz a gente ficar sorrindo à toa Eu vivo namorando seu sorriso Igual uma namora lua Eu vivo namorando seu sorriso Igual uma namora lua Eu vivo namorando seu sorriso Igual uma namora lua Eu vivo namorando seu sorriso Igual uma namora lua Feito uma criança Onde ganha o primeiro brinquedo Quer tocar mas sente medo Chora toda vez que te ama Chora toda vez que te ama Chora toda vez que ama Assim Eu nunca amei ninguém assim Paixão tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Assim Eu nunca amei ninguém assim Paixão tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Chora toda vez que eu te amo Chora toda vez que te ama Chora toda vez que ama Música 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 Ao te ver pela primeira vez Música 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 Música